Logo mais, logo mais, o Cruzeiro encara o Brusque, com 35 mil espectadores do Mineirão, o zagueiro Rodolfo, hein? Joga por amor, ele falou sobre o jogo de hoje, aliás, fez um bom jogo lá contra o Londrina, viu? Fez um bom jogo, fez um bom jogo. E ele falou sobre o jogo de logo mais contra o Brusque. Hoje nós entrevistamos, batemos um papo lá com o Clodoaldo, né? Lá da CM Sports, lá de Florianópolis. E o Clodoaldo falou, olha, Everton, eu imagino que tem muita gente que esteja olhando esse jogo meio que como um negócio de favas contadas, como se o Brusque já tivesse sido rebaixado, etc. Mas, ó, eu acho que o Brusque vai ser um duro adversário para o Cruzeiro logo mais. E aí eu pensei bem e cheguei à conclusão que hoje no nosso palpitômetro, 3x0 o Cruzeiro, pois não, Rodolfo, fala aí. Ainda mais, você vem depois de uma vitória, né? Depois de alguns jogos sem vencer. Então a gente vem bem confiante. E ainda mais com o apoio do nosso torcedor no Mineirão. Eles já compraram mais de 20 mil ingressos, se eu não me engano. E vai ter muito mais até a hora do jogo. Então, todos os jogadores estão loucos para chegar essa hora, para a gente ver o torcedor, ver o estádio cheio. focar na equipe do Brusque agora. Vamos estudar eles, esses últimos dias que faltam aí. Que a gente tem que vencer em casa, respeitando a equipe deles. Mas a gente precisa vencer bem para acabar o ano bem. E o clube pensar quem vai ficar, quem vai sair para o ano que vem o time começar legal. Estou querendo ser o profeta, não. Estou querendo ser, não. Mas um dos gols da vitória de logo mais vai ser do Rodolfo. Mas vai jogar de titular? Vai, titular. Sério? Informação ou opinião? Eu só acho que tem informação, não. E você, o que acha? Eu acho que não. Você acha que não vai ser titular? Acho que o Léo Santos joga como titular. A nossa prévia da escalação aí, André. Põe para nós aqui, por gentileza. Prévia, tela cheia para o povo de casa. Fábio, Rômulo, Broc, Rogolfo e Felipe Augusto. Lucas Ventura Nonoca. Lucas Nonoca Ventura, Adriano e Giovanni. Wellington Nem, Bruno José e Thiago. Não é esse o seu time, CJ? É esse sem o Rodolfo, pode ser? Sem o Rogolfo? Sem o Rodolfo. Você falou sobre... Boa tarde, Everton, os amigos do estúdio, quem está em casa. Ótima. Hoje é terça? É, né? Terça, terça. A gente vai se perdendo no jogo aí hoje. Ótima terça-feira para todo mundo. Quem é o Cruzeiro a perder o jogo? A gente vai se perdendo com tanto jogo. Ah! Tá calmo. O Loco, o Dedes falando, o Cruzeiro a perder o jogo hoje. Não, hoje o Cruzeiro ganha. Se o seu palpitômetro 3, o meu vai ser 2x0. Já estou até adiantando aqui, mas repito. Dois do Thiago e um do Rogolfo. Boa, boa. Você acertar ganha cinco pontos? Não, não ganha de jeito nenhum. Está com medo por quê? Não estou com medo, só acho que você vai errar. E você, Joe? Acho que esse time aqui é o melhor para hoje. Menino Gomides. Boa tarde, Évito. Boa tarde. Quem está em casa nos acompanhando, hein? Ótima terça-feira para todo mundo. Évito, eu... Amo estranhando porque o Ramon foi sacado, assim, do time e desapareceu. Sinceramente. É... Não, não, não vê... Não, pelo menos na minha avaliação, não via com um desempenho tão inferior aos que estão o substituindo aí, não. Acho bem estranho. Será que ela derrota para o Remo, que ele dá aquele bote errado? Está sujeito a isso, né? Cara, na moral, o Luxemburgo não está errado, não. Para mim, não está, não. Não, a questão é... O Cruzeiro não vai cair, cara. Se ele precisa... Se ele tem algumas dúvidas na cabeça... Coloca para jogar. Pode jogar para jogar. Mas eu ia falar isso. Hoje, claro que não vão ter outros ainda, mas hoje, na temporada, é o jogo mais sem pressão que o Cruzeiro tem. Não pelas arquibancadas cheias. Mas é porque agora já não sobe, já não cai. Antes, você estava brigando a... O acesso ainda vem. Ah, é matemática, 0.002. Ah, tem 12%. E aí, você tinha aquela necessidade. Hoje, o time não cai, o time não sobe. O time está com torcida cheia, estádio cheio. E os caras vão assim, pô, recebemos. Não subimos nem descemos. Então, hoje está mais tranquilo. Hoje podemos render. É o jogo mais sem pressão da temporada do Cruzeiro. Mas você, o Ramon, no seu time, entraria na do Rodolfo? Não, manteria Eduardo Broc e Ramon, como vinha acontecendo. Ah, cara, eu na boa. O Rodolfo não foi contratado para ser reserva, não. E ele jogou bem contra o Londrina. Então, nos treinos, ele pode... Mas uma hora dessa na temporada não faz diferença. Ah, claro que faz. Botar para correr. De repente, eles pensam aí, se o Rodolfo está bem nos treinos, e como a gente não sabe mais o que acontece nos treinos, o treino pode, de repente, estar escalando o Rodolfo, não é não, caríssimo Vinícius Crise? Boa tarde. Boa tarde, Efton. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Eu acho que o que escalou o Rodolfo no último jogo foi a ausência do Léo Santos, né? E o Ramon me parece que... O André está destacando aqui agora. Já foi barrado, faz duas rodadas já. O Ramon me parece que perdeu um pouco de espaço mesmo. E, de fato, não vinha jogando tão bem. Eu até, assim, eu entendo o argumento do Bomírio de que você tira o Ramon e coloca os outros, não é uma melhora. Nossa, que diferença. Agora a defesa do Cruzeiro é confiável. Não é isso. Mas eu acho que a saída do Ramon do time foi justa. O Ramon vinha jogando mal já há alguns jogos, com algumas falhas importantes, né? E como você tem vários zagueiros ali num nível muito parecido, acho que fez bem o Luxemburgo em rodar um pouco, em dar oportunidade para outros. Mas hoje também acho que joga o Léo Santos e não o Rodolfo, né? O Léo Santos foi o escolhido para ser titular, acabou cumprindo suspensão no último jogo. E ainda que o Rodolfo tenha feito um jogo bom ali contra o Londrina, foi um jogo de muito pouca exigência, né? Não foi um jogo que precisou zagueirar toda hora, a bola dentro da árvore, sufoco e tal. Não teve muito isso, né? Ah, cara, mas ele foi contratado. Ele só joga. Sim, mas... Mas todo mundo que está no Cruzeiro foi contratado. Não, mas ele não veio para ser reserva no Cruzeiro, não. Ele custa caro. É, mas... E outra coisa... Ele é bom zagueiro, cara. Ele é bom zagueiro. Se você tivesse que contratar hoje, você é o novo diretor de futebol do Cruzeiro. Você tem no mercado o Léo Santos e o Rodolfo, ambos em ótimas condições físicas. Eu sei, pelo brilho de seus olhos, que você traria o Rodolfo. Mesmo valor? Mesmo valor. Não, mesmo valor não. O Rodolfo custa um pouco mais, né? Pois é. Mas você traria o Rodolfo. Eu traria o Léo Santos, sem pensar duas vezes. Não, eu traria não. É que você fala isso só para irritar. Não é não. É. Sem pensar duas vezes. Você fala isso só para irritar. Não gastaria 15 minutos para a realização. Contratado, você chegou no programa aqui e elogiou a contratação. Não, senhor. Você está bem enganado. Não, eu estou não. O Rodolfo estava há muito tempo sem jogar quando veio para o Cruzeiro. Pois é, você falou, mas quando estiver bem, vai voar. E assim, tem uma questão que pensa, eu acho. Vocês são tão difíceis. Eu acho que assim... Porque se não escala, vocês criticam. Se escala, vocês criticam. Ninguém aqui nunca criticou que o Rodolfo não estava sendo... Diga-se de passagem, mal era lembrado que o Rodolfo estava no Cruzeiro ainda. Quê? Ninguém nem lembrava, mano. O que é isso? Como não? Fala direto dele aqui. Não, o que a gente fala do Rodolfo é dele jogar por amor. É lógico, jogar por amor não interessa, mas está lá, ué. A gente está pegando um jogador mais pelas palavras do que pela bola nos fezes. O Rodolfo não tem cinco jogos. Aí não dá, ué. Ué, e daí não pode ter seis, sete, oito? Não pode, mas... Agora, você como um grande frasista, então está querendo dizer que é vestibular. O Luxemburgo está fazendo vestibular para 2022. Cruzeiro não vai cair mais. Mas eu acho assim... Foi para jogar, ué. Eu acho que tem um ponto que agora, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, o Brock, o Rodolfo e o Léo Santos têm contrato terminando agora. O Ramon não. Então, acho que é natural também que o Luxemburgo observe isso agora. Eu não acho que a escolha dele por tirar o Ramon e colocar o Léo Santos foi por causa disso, porque foi no pior momento do Cruzeiro na temporada, que ele escolheu o Léo Santos, né? Depois daquela derrota para o Remo, quando a coisa ficou mais apertada para o Cruzeiro de novo. Acho que a escolha foi técnica, mas acho que vai ser natural agora a gente ver nessa reta final. Não hoje, Everton. Hoje ainda eu acho que o Cruzeiro tem meio que uma obrigação aí de vencer e de jogar bem. Porque, por mais que esteja aí praticamente certa a situação, uma derrota hoje pode colocar o Cruzeiro numa situação delicada de novo na próxima rodada. Se o Cruzeiro perde, o Londrina ganha, o Brusque ganha, ele volta para a estaca zero. Faltando duas rodadas para o fim da competição. Você vai apostar hoje no Brusque, é isso? Não, não sei. Mais tarde você vai saber. Você está muito ansioso. Mas eu acho que o Cruzeiro hoje tem a obrigação de jogar bem, convocar na torcida e tudo mais. Acho que hoje ainda é um jogo que o Cruzeiro não dá para encarar como vamos jogar pensando no ano que vem, observar uns caras aqui. Não acho que dá para fazer isso. Mas eu acho que vai ser natural se o Cruzeiro vencer hoje. E aí sim, ficar definitivo a permanência na Série B. Usar essas últimas rodadas aí para observar principalmente esses jogadores em reta final de contrato que tiveram poucos minutos. O Rodolfo pode ser um deles, o Keké... E tem outros aí no elenco que acabaram sendo pouco aproveitados e que estão em reta final de contrato. Muito bem. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, está tudo bem. Tudo ótimo. Então esse assunto superado para vocês aqui. Superadíssimo. Super superado. Nas demais posições ninguém tem nenhuma ressalva.